A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Santa Terezinha na Rua B após moradores encaminharem fotos e também áudios pedindo para que a nossa equipe de reportagem viesse até o local para registrar essa situação de fios conforme você vai vendo aí nas imagens, fiações que estão caídas e colocando a vida de pessoas que transitam por aqui em perigo motoqueiros, ciclistas, até mesmo pedestres podem estar passando por aqui e acabar se enroscando, acabar aí pegando esses fios que estão caídos como você vai vendo aí nas imagens também esse fio foi arrancado segundo as informações de uma moradora um caminhão que passou por aqui com a carga muito alta acabou arrancando essa fiação e deixando aí nessa situação ao qual você está vendo nas imagens ainda de acordo com as informações de moradores esses fios que estão próximos aí ao poste já tem algum tempo que estão ali jogados e os moradores já pediram para que o responsável a Energiz ou então empresas de internet que sejam responsáveis em estar tirando essa fiação não viesse para retirar aqui do local, mas continuam aqui do mesmo jeito então viemos para registrar esse momento registrar essas imagens e pedir para que o órgão responsável empresa ou então setor responsável em estar fazendo a manutenção possa vir retirar essa fiação para que nenhum morador possa estar aí sofrendo algum acidente Música Música Música